E aí, sétimo ano! Beleza, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar com vocês dois assuntos importantes do LV3, que é o primeiro capítulo aí da unidade 5, que é o povoamento português, e o primeiro capítulo também da unidade 6, que é a sociedade colonial, são dois capítulos que são interligados. É importante notar que Portugal vai se constituir como uma superpotência marítima no contexto de modificação dentro da sociedade feudal, que vai dar origem aos estados nacionais modernos. E devido à guerra de reconquista acontecer entre o século IX e o século XIV, vai permitir que Portugal, no contexto da Península Ibérica, unifique-se precocemente e lance-se nas grandes navegações. Esse processo vai dar início à chamada Era dos Descobrimentos. E Portugal vai ganhando algumas experiências no processo de expansão marítima. Na costa atlântica, ele vai descobrir alguns territórios importantes, como a Ilha de Ceuta, que vai ser um entreposto comercial entre a África e o Oriente e a Europa. Contornando parte da costa africana também, vai descobrir outras colônias importantes. Lá vai desenvolver práticas coloniais que vão ser posteriormente trazidas para o Brasil, como, por exemplo, as capitanias hereditárias, a utilização do governo geral e a doação de terras em Sés Marias. Porém, o objetivo português no processo da expansão marítima não era formar núcleos de povoamento ou dar início, através das práticas mercantilistas, a um processo colonizador. Tudo isso foi consequência do processo de expansão. O objetivo deles, de início, eram as especiarias, as famosas especiarias, que eram condimentos, que eram artigos de luxo, que eram tudo aquilo que era rentável e que a Europa não produzia e vinha lá do Oriente. Então, o objetivo deles era buscar uma nova rota comercial que interligasse o Oriente e o Ocidente, que havia sido fechado pelos árabes e, posteriormente, pelos turcos otomanos, entre os séculos XIV e XV. Porém, o objetivo dessa busca de uma nova rota comercial vai ser um novo trajeto. Não vai ser mais a travessia pelo Mediterrâneo, mas por um outro oceano, o Oceano Atlântico, que eles vão realizar o chamado peripa-africano, que vão contornar a África para chegar na Ásia. Vão partir aí da Europa, vão atravessar a África para chegar em Calicut. O objetivo era chegar em Calicut, na Índia. E lá as especiarias estariam abertas aos europeus. É verdade que as cidades italianas, Gênova, Veneza, Pisa, já faziam parte desse comércio com o Oriente e vendiam caro esses produtos. Na Europa tinha um monopólio dessas trocas comerciais e o objetivo dos portugueses era justamente ampliar esse comércio para além dessas pequenas cidades italianas. Aqui na época, era fragmentado em diversos reinos, algumas repúblicas, outras monarquias e etc. principados. Porém, no meio desse processo, na segunda ida ou na terceira grande expedição que vai dar origem à busca pelas famosas especiarias, teve a Diogo Botelho, teve a de Duarte Pacheco Coelho, teve a de Winner Caboto, teve a do Vasco da Gama, que foi a primeira bem-sucedida, diga-se de passagem, e posteriormente a esquadra de Cabral também tinha como objetivo iniciar o chegado às Índias, porém, por conta de um desvio marítimo, aportou-se, consequentemente, aqui na nossa costa da Bahia, que aí inicia aquilo que os historiadores classicamente vão chamar de A Era dos Descobrimentos. Mas será que houve um descobrimento realmente dito? Muitos historiadores portugueses, inclusive como o Eduardo Bueno, colocam que haviam outros navegadores portugueses, como Duarte Pacheco Coelho, que já haviam, vindo aqui antes do Cabral, já tinham patrulhado a nossa costa, tem a versão do Vicente Pison, que inclusive veio aqui antes do Cabral também, e se ele tivesse ocupado as terras, burlando o famoso Tratado de Tordesilhas, talvez o Ceará fosse o marco zero do Brasil, e não Salvador na Bahia. É interessante colocar que todo esse processo colonizador, e principalmente a formação desse povoamento, entre aspas, português na América, o processo colonizador português na América, ele está relacionado principalmente com o desenvolvimento das práticas mercantilistas, a busca por ouro e prata, o acúmulo de metais preciosos, a busca por especiarias, a ideia de balança comercial favorável, vender praticamente caro para as colônias e comprar nada delas, extrair tudo o que era necessário. É daí que o Caio Prado Júnior vai tirar a famosa tese do processo colonizador no Brasil, que é o verdadeiro sentido da colonização portuguesa, que era a exploração de todas as nossas riquezas para enriquecer a metrópole portuguesa e também os seus grandes parceiros comerciais na época. Então, mostrando que a própria colonização em si é apenas um pequeno aspecto da política mercantilista, como vai falar aí muitos historiadores importantes desse período, dos anos 80 e 90. É interessante colocar também que a maior parte da empresa administrativa trazida pelos portugueses para o Brasil em nada, em quase nada, eles inovaram. Eles vão trazer todas as experiências que eles tinham nas suas colônias aí na costa africana e também nas ilhas atlânticas, na ilha de Açores, na Madeira, etc. que eles já tinham uma certa experiência com capitanias, com divisão de lotes de terra, com criação de municipalidades, com as reis marinhas. E é isso que Portugal vai tentar fazer aqui no Brasil. De início, esse primeiro período do achamento do Brasil até 1530, os historiadores tendem a chamar de período pré-colonial. Mas por que período pré-colonial? Porque não foi feita uma efetivação definitiva e nem colocada em prática realmente o processo colonizador. O Brasil vai servir apenas como extração de tudo aquilo que Portugal encontrava de início, que pudesse dar lucro no mercado internacional, vão ser feitas as chamadas feitorias, que eram espécies de armazéns, onde eram colocados tudo aquilo que era encontrado de riqueza imediata. O ouro não foi possível ser encontrado de imediato no Brasil, assim como foi, por exemplo, nas colônias espanholas, no México, no Peru. Está certo? E, por isso, uma das primeiras iniciativas em enriquecer a metrópole portuguesa através das práticas mercantilistas foi a extração do pau-brasil, que era uma espécie de planta que era rica na questão da produção de madeira, na produção de móveis, que também tinha uma importância comercial em relação à questão da tinturaria, e era um produto bem rentável no mercado internacional. porém, Portugal só vai decidir realmente colonizar o Brasil quando via a possibilidade de perder o território para os coçados, que são aqueles que não vão aceitar o Tratado de Tordesilhos, que vai ser feito em 1492 pelos reis católicos, junto com o Papa, na época que vai dividir as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, a França não vai aceitar esse tratado, os países que eram inclusive recém-convertidos ao protestantismo não vão aceitar o Tratado de Tordesilhos. Inclusive, o rei da França tendeu a questionar se Adão tinha deixado no seu testamento as terras que foram recém-descobertas para Portugal e Espanha. E é interessante colocar que o nome Brasil não vem do chamado Pau Brasil, porque o Brasil tinha passado por diversos nomes, como Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz. Na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda, quando vai escrever um livro clássico chamado A Visão do Paraíso, ele vai explicar que a origem do nome Brasil vem do paraíso terrestre descrito na Bíblia, que por conta da natureza que aqui no imaginário dos portugueses foi confundida com esse dito paraíso, o nome dele foi adaptado a essa realidade que segundo ele seria Brasil, escrito inclusive com Z. É interessante colocar isso, Brasil. É daí que vem, por exemplo, o nosso nome. Então, Portugal vai decidir colonizar o Brasil tendo em vista a decadência do comércio de especiarias com as Índias devido à alta concorrência dos produtos. Além dos portugueses, muitos outros europeus vão começar a trazer essas especiarias para vender na Europa, da Ásia para vender na Europa. Porém, o mercado vai diminuir, o lucro também, e os portugueses vão decidir colonizar o Brasil para não perder o território. E eles vão entregar esse processo colonizador nas mãos de particulares. Vão dividir o Brasil em 15 lotes de terra, as chamadas capitanias ou donatarias, capitanias erectares, passadas de pai para filho, que tinha uma carta de recebimento da capitania, que era a carta de doação, que vai ser entregue a 12 ou 13 donatários, esses 15 lotes de terra. E que, além dessa carta de doação que era recebida, tinha um foral, que era uma carta de direitos e deveres, onde um dos deveres de quem recebia a capitania era acabar com a hostilidade dos povos nativos, desbravar a terra, fazê-la desenvolver em cinco anos, tá certo? Se você encontrasse ouro, você comunicasse a coroa portuguesa, doasse terras e cés marias para povoar a região e beneficiá-la com os interesses econômicos e tivesse uma produção voltada para ajudar a enriquecer a metrópole, tá certo? Essa é uma das clausas importantes dentro do foral, que é na carta de direitos e deveres, tá certo? Só que, com o passar do tempo, as capitanias não foram dando o sucesso esperado pela coroa portuguesa. Primeiro, porque não havia investimento nem real para fazer isso, nem por parte da pequena nobreza para quem foi entregue esse processo colonizador de mão beijada, tá? Houve um desinteresse por parte dos natários, houve uma dificuldade de acesso aos territórios por conta do desbravamento, houve muita hostilidade dos nativos que não queriam entregar a sua terra aos estrangeiros, né? E houve, principalmente, né, uma falta de investimento profundo que fez com que, por conta das questões climáticas, por conta dos problemas sociais e das contradições internas, as capitanias não vingassem num território gigantesco e imenso que nem o nosso, tá? E, nesse sentido, apenas duas ou três vão prosperar, né, a capital salvador e as duas principais, que é a capitania de Pernambuco, que vai ter, vai ser o centro da economia açucareira, tá? Por conta da questão do clima, por conta da proximidade em relação na Europa, né, por conta do solo fértil, né, e de maçapê, o que vai ser importante para o desenvolvimento da economia açucareira, tá? Pelo investimento feito nos engenhos e, principalmente, né, porque o açúcar começava a dar lucros enormes, tanto na Ásia como na Europa, tá? Inclusive, ele era tiro, como diz o Caio Prado Jr., né, a formação do Brasil contemporânea, um nível clássico, né, ele era tiro em, como presente doado em dotes de princesas, né, tipo assim, você, se você quisesse ser rico aí no século 14, 15, você recebesse uma saca de açúcar, você ficaria feliz porque, muitas vezes, valia o preço de uma casa, né? Muito interessante essa análise que o Caio Prado Jr. vai fazer, tá certo? Então, parte do nosso processo colonizador, ele vai ser uma tentativa de pegar as estruturas administrativas da própria expansão marítima e aplicá-la, né, no Brasil para uma realidade histórica totalmente diferente, né, por isso que muitas dessas estruturas não vão prosperar, né, e outras vão ser criadas para auxiliá-las, tá certo? Pernambuco e São Vicente vão se desenvolver por conta do apoio dado aos donatários e do investimento feito nessas capitanias, porém, outras não vão ter a mesma sorte. Na tentativa de melhor administrar esse território, o governo português vai instaurar o chamado governo geral, tá? Que vai ser criado com o objetivo de centralizar o poder político no qual Salvador vai ser a primeira capital do Brasil, o objetivo do governo geral era melhor administrar a colônia, defender o território e o litoral dos coçados, que podia perder o território para outros países, como principalmente para holandeses e franceses, invasões que vão acontecer aí com a França Tárquica, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, com a França equinal em São Luís, no Maranhão, com a invasão holandesa em Pernambuco, no Maranhão e em grande parte do Nordeste, como aqui no Ceará também, certo? E por esse motivo foi criado o governo geral, como objetivo fundar vivas, desenvolver os povoados, incentivar o processo de colonização e principalmente incentivar a produção de açúcar e vai construir as bases da nossa sociedade colonial açucareira, dando um incentivo à produção açucareira e o desenvolvimento de uma aristocracia rural, sobre a influência dos grandes proprietários de terra. É aí que vai se articular dentro do nosso processo colonizador em o nosso primeiro grande ciclo econômico, que é o ciclo do açúcar. e vai ter como base aquilo que o Alan Gander Frank vai chamar de a plantation, que é a grande propriedade de terra, o latifúndio, baseado na mão de obra escrava africana, escravismo, e na monocultura, na produção de apenas um gênero agrícola e esse gênero era voltado para exportação e para enriquecer as metrópoles, voltada para o mercado externo. O famoso mel, monocultura, escravismo, latifúndio. Então, não esqueça, se for doce, se for mel, é doce. Se for doce, é açúcar. Se for açúcar, é mel. Monocultura, escravismo, latifúndio. Tá? Aí, uma dica para ajudar a gente memorizar as características gerais da colonização portuguesa na América. Tá? E também para ajudar a gente entender um pouco do Brasil açucareiro, da Casa Grande e da Senzala. Duas grandes classes sociais vão se desenvolver como antagonistas desse processo, né? A aristocracia fundiária, patriarcal, grande proprietária, tá? E a sociedade escravocrata, né? Aqueles que vão trabalhar, né? De início, a população indígena que vai ser escravizada, depois vai ter a sua escravidão condenada pela igreja, principalmente aí pelos jesuítas que vão construir os seus abelamentos. Os lindos vão passar por um processo de descaracterização da sua cultura e religiosidade, né? Um processo de etnocídio e também um processo de genocídio e de extermínio de muitas culturas e povos, tá certo? Quando os portugueses chegaram aqui, havia muitas matrizes do Luís por mais de 5, quase 5 milhões, né? A população indígena e já no final do período colonial não passava aí 250 mil, tá? Interessante colocar esses dados pra vocês também. Mas, esse sentido da plantation não teria dado certo se não fosse algo muito rentável e muito mais rentável, né? Do que uma plantation, né? Um atalho fragoso, né? E muitos historiadores que vão vir aí na década de 70 e 80, como, por exemplo, o Cílio Flumarion Cardoso, vão dizer que o lucro dado, né? Por uma plantation era muito menor daquilo que era produzido pelo tráfico negreiro, tá? Fernando Novaes também é um dos grandes nomes que vai fazer esse tipo de pesquisa. Eles vão estudar, né? As estruturas internas do processo colonizador e vão descobrir que parte da produção que era reinvestida na questão açucareira e em todos os outros ciclos econômicos de renda e lucro propriamente dito, vão vir não das próprias, dos próprios ciclos econômicos, da própria plantation ou da mineração, mas principalmente da renovação da mão de obra escrava ocasionada pelo tráfico. tráfico negreiro vai dar mais lucro de que quase todos os ciclos econômicos que o Brasil vai passar até o início do século XX, até o início da Primeira República, só para vocês terem uma ideia de como o tráfico negreiro vai dar lucro à coroa portuguesa. É por isso que a mão de obra escrava indígena africana vai passar a substituir a mão de obra indígena. E a gente vai ver que durante esse processo a escravidão, apesar da existência do trabalho livre e intermitente, tanto na questão da sociedade açucareira que era menos móvel, que era mais exploradora, que possuía uma contradição ainda maior do que a sociedade mineradora. A sociedade açucareira possuía características muito mais da impossibilidade ou da pouca possibilidade de mobilidade social do que a sociedade mineradora. Mas, mesmo assim, o que vai realmente definir as características gerais, tanto da sociedade mineradora como da sociedade açucareira, que vai ser assunto na nossa próxima aula, vai ser justamente o uso do trabalho escravo. Certo? a escravidão africana, a escravidão negra. Certo? Gente, então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Um abraço a todos. Não deixem de ver a agenda do que lá vai estar as diretrizes para vocês seguirem. Vai ter um acesinho para vocês responderem para ajudar junto com as videoaulas na avaliação de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. tchau. Tchau.